Olá pessoal, tudo? Jóia, tudo beleza? Pura sem mistura? Pois é gente, hoje eu estou dando uma de pintura, pintura de parede. É o seguinte, nós, eu e a minha filha, a produção aqui, nós vamos fazer a reforma aqui na casa. Entendeu? Nós vamos pintar a nossa casa, que até agora, como vocês veem aqui, a parede está rústica, só no rebote, grosso, entendeu? Só está no rebote, e nós decidimos, porque eu não tenho condição financeira, para eu pagar o pintor. Embora que, me parece que eu vou conseguir alguém aqui para me ajudar, mas por enquanto, nós duas estamos na luta aqui. Então, estou mostrando para vocês o antes, né? Vou mostrar o antes de cada conto. Estou mostrando o antes e depois, eu vou mostrar o depois. Então, assim que estiver pronto, eu vou mostrar para vocês como ficou, tá legal? Curte aí, comenta, compartilha, tá legal? Viu? Meu dedo está rústico. Você não está gravando? Estou. Mentira. Por que mentira? Parada para descansar, depois de cinco minutos de trabalho. Não, não sei, já faz um tempo que eu estou trabalhando, está legal? Aí, olha no relógio, passou mesmo cinco minutos só. São 11h50, a senhorita quer comer? A senhorita quer comer? Eu nem sei se eu estou com fome. Ela hoje está com fome. Eu estou com fome. O problema é que depois que a gente come, aí dá aquele desânimo. Aí a senhora volta para o computador, é melhor não. Senão, a senhora vai voltar para o computador. Terminar, né? Terminar? Terminar? Começar ou terminar? Terminar? Terminar ou começar? Terminar ou começar? Não, começar a terminar. Você não vai terminar? Só que é... Não, começar a terminar. Só que terminar vai demorar muito. A gente só tá começando, entendeu? Terminar de terminar vai demorar. Então a gente só tá começando a terminar. A gente só tá começando a terminar. Entendeu? Terminar. De terminar vai demorar. Entendeu? Ah, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu não lixei, não. Boa, né? Não, mãe. Vai parecer que eu sou a mavelante, que eu sou a mavelante. Já vou com baixo. O quê? Com baixo porque eu não deixei assim a favela. Vai parecer com o sonho de mavelante. Eu sou a mavelante, mas nada. Vai, profissão, trabalha. É isso aí, gente. Olha, eu preciso colocar a corizão pra trabalhar também. Ó, profissão. Não, mas isso aqui não é gruio. Isso aí já é sujeito. Não, mas isso aqui não é gruio. Não, mas isso aí já é gruio. Olhe lá, gente. Olha, tem uma tona aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, eu sou a mavelante. Então, vamos lá. Olha, eu sou a mavelante. Tem que ter certeza que saem de lá de barco, senão a gente enfia a cabeça com o velho. A CIDADE NO BRASIL Deixa eu fazer agora Ah, não, peraí, aqui, ó Essa escada tá muito... Tá assim Tá o quê? Vai se balançar, ó Eu não vou... Vai se esconder o meu olho Tá? Tá? Olha, eu te viro, eu não me capi, hein? Passa? É, tá, tá! Olha, gente, a Mineralta apagou muita gente na pandemia. Não! Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Como é que está ficando? Não quer dizer nada, não, mãe? Não quer dizer nada, não quer falar nada, bata com o meu assessor, bata com a minha assessora. Aqui ainda está secando, aqui ainda está secando. Aqui ainda está secando. Aqui ainda está secando. Aqui está secando. Aqui ainda está secando. O braço, é secar e é bom que é. Olha, o cara que eu vou fazer aqui assim mesmo. Imagina mesmo. Olha, parece que você gritou e fez isso. Não, eu vi antes. Eu vi antes, tá, senhora? Encostou e eu gritei. Você presteu, né? Eu não previ nada. Deixa eu tirar meu carregador daqui, né? Vou mostrar uma pintada. Eu não previ nada. Eu não previ nada. Sabe porque eu tô gravando com senhora Vitão? Por muito tempo? Porque senão a gente vai falar que por detrás das câmeras é o que está fazendo. Não pode ser que por detrás das câmeras tinha alguém fazendo. Ah, tá. Tipo assim, ah, não, é só para o vídeo mostrar vocês fazendo. Né? Não, mas essa parede aqui ficou muito bonita. Aqui, ó, gente. Pode ser que a gente vê. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui, hein? Cada pingo desses aqui foi um ataque cardíaco meu, né? Que minha mãe... Minha mãe pintou a parede de carro. E eu gritava. Eu não sou profissional. Tô... 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 Me acervendo. Nunca me esqueço. Fazer uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Peraí, mãe, peraí. Uma coisa que nunca vi na minha vida. É a primeira vez que eu falei. Eu tenho que ter em casa. Entendeu? É minha luz. Mas essa parede aqui ficou muito boa, olha. É só essa parede aqui que ficou meia, né? Mas... A gente já passou a segunda mão, quer dizer... A minha mãe passou a segunda mão, né? Porque eu não queria ter passado a segunda... Essa não. É a segunda mão. Eu não queria ter passado a segunda mão. Mas... Ela queria passar a segunda mão. Por conta daquilo ali. Não dá pra ir no meu lugar. Não dá pra ir no meu lugar. Não dá pra ir no meu lugar. Mas essa parede aqui ficou muito boa. O teto também ficou muito bom. O teto também ficou muito bom. O teto também ficou muito bom. E se alguém disser que eu não ajudei... Eu ajudei sim! Parece que é a minha mãe que tá fazendo tudo, mas eu ajudei sim. Agora eu vou me dedicar. Eu vou pagar mais dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou pagar para ele. E eu vou pagar para o profissional. Vem! Pode acertar os dois? Enfia o óculos no ovo. Enfia o óculos no ovo. E eu vou pagar o óculos no ovo. Em um ano. Eu vou pagar mais em um ano. Amém. Em um ano. Entrando por aqui. Música 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 Música